O Senhor é a sua missão, você vai dar uma porinha agora, e Deus vai falar um tesouro, eu te agradeço meu Deus, a unha por este momento, ouve a Deus a minha alma, Deus te impotente e te impor, aleluia. Eu recebo essa missão, Senhor, eu recebo uma boa noite, e eu recebo uma missão, você chorou, você pediu, tanto, tanto insistiu, precisando dar, resposta já não faz nenhum sentido a vida está vivendo de fracasso e derrota tão sozinho e sem sorte não vale da sombra da morte pensando até ele a ouvir mas Jesus que muda a história já declarou sua vitória só pra ativar preferível receba esta voz o crente quando chora o senhor responde a razão de um crente esperança os mortes enquanto o rei chora o senhor aprende em uma letra orará e mais um crente o crente quando chora o senhor responde a razão de um crente espremece o morte a razão de um crente o crente o dia o senhor o senhor enriquece o crente tem um crente E a voz é seu, Deus ouviu os seus corações, A seu mão do meu olhar, pelo que lhe me adorava, E o Senhor a ter feito. A que Deus achou sua é, quando a voz solta a dor, Quando eu tocar e as profetas, e as muralhas derrubou, Esse Deus se faz presente, e o Senhor é o teu chão, E o Senhor é o meu Senhor, e o Senhor é a fé, Deus é a sua vida, Deus é a minha mente. Aleluia! Jesus, vai ouvir as nossas orações, O nosso canal esta noite, Aleluia! Espírito Santo de Deus! Aleluia! Eu creio em Deus! Obrigada, Jesus! Aleluia! 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 Pesquisa nessa resposta E não faz nenhum sentido A vida que está fazendo De fracasso e derrotas Meu Deus, aleluia Repito os cantos de Deus Glória Aleluia Pensa em fazer o meu fim Ei, ei, filha, meu irmão Ai, Jesus, que muda a história Já declarou sua vitória Só pra te fazer o meu fim Pesquisa nessa resposta O que te pode chorar O Senhor responde Oh, Espírito Santo Oh, Glória Eu quero o meu E quando ele chora O Senhor me apreende Tem uma levanta roda Oh, Glória E quando ele chora o Senhor Aleluia, Deus Santo, Jesus é lindo mesmo, a prata do Deus, a prata do Deus, a prata do Deus.